Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais uma aula comigo, Pró-Marcela. Hoje a gente vai dar sequência às nossas aprendizagens com a aula de Matemática e Ciências da Natureza. Então, tá animado para a aula de hoje? Vem comigo que a gente já vai começar. Tá. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o tema como seria se fôssemos todos iguais. Então, com essa aula, crianças, vocês vão aprender a comparar e classificar objetos diferentes, observando suas características, certo? Você já se perguntou como seria se todos fôssemos iguais? Se todo mundo tivesse o mesmo rosto, a mesma fisionomia do corpo, a mesma personalidade, o mesmo jeito de agir. Se os objetos fossem todos iguais, por exemplo, pense aí num abacate. Imagine aí, uma cidade onde só existe abacate. Uma cidade onde não tem pessoas, não tem outro tipo de fruta, nada. Só existe na cidade abacate. Por todos os lados. Seria um mundo legal? Não, não é isso? Seria muito chato, um mundo onde uma coisa só, sem nenhuma diferença, sem nenhuma diversidade. Olha, observe essas imagens. Já pensou se o mundo fosse assim, com pessoas iguais, todas iguais, com o mesmo rosto, o mesmo tipo de cabelo, a mesma folha de pele? Seria um mundo muito chato, uma mesmice, sem aprendizado, sem desenvolvimento, porque a gente não iria interagir com o diferente. Iria estar sempre repetindo, sempre vendo a mesma coisa. Mas o mundo não é assim, ainda bem, né? As pessoas são diferentes umas das outras. E elas precisam ser respeitadas. Cada um possui uma característica que o torna único, especial, particular. Então, vai ter diferença na tonalidade da pele, vai ter diferença na composição corporal. Então, vai ter uma pessoa que vai ser baixinha, vai ser pessoa mais alta, uma pessoa magra, outra pessoa gorda, uma pessoa que usa óculos, assim como eu. Pessoas que não usam óculos, pessoas que são agitadas, pessoas que são mais calmas. Tem pessoas que são falantes, tem pessoas que são mais caladas. Então, a gente vai observando que as diferenças estão presentes em diversos aspectos relacionados às pessoas. Mas também relacionados a objetos, a gente vai ver brinquedos, materiais que a gente usa para fazer gênero, por exemplo. Diferentes, com composição de materiais diferentes. Por exemplo, material que é feito de plástico, uma outra que é feita de vidro, outro que é feito de metal, um que é amarelo, outro que é verde. Enfim, vamos ver diversidade, diferença, colorido em vários aspectos. Agora, eu quero mostrar para vocês um vídeo que diz assim, tudo bem ser diferente. Então, é bom ser diferente. Como eu falei, em vocês, quando a gente convive bem com a diferença, respeita a diferença, a particularidade do outro, a gente aprende, a gente se desenvolve. Porque a gente não sabe tudo. Como eu falei, cada um tem uma característica, que é só sua. Quando você interage com o outro, que é diferente de você, você aprende com essas características que só o outro tem. Hora da história O livro de hoje é Tudo Bem Ser Diferente, de Todd Par Tudo Bem Ser Pequeno, Médio, Grande ou Grandão Tudo Bem Ter Que Usar Óculos Tudo Bem Conversar Sobre Seus Sentimentos Tudo Bem Comer Macarrão com Almôndegas na Banheira Tudo Bem A apresentação dessa, desse vídeo, tá? E aí eu vou fazer a narração aqui junto com vocês. A leitura junto com vocês, tá bom? Hora da história Hora da história Tudo Bem Ser Diferente É um livro de Todd Par Tudo Bem Ser Pequeno Tudo Bem Ser Pequeno Médio Médio Tudo Bem Comer Macarrão com Almôndega na Banheira Tudo Bem Dizer Não para Coisas Ruins Tudo Bem Ter Vindo de um Lugar Diferente Tudo Bem Ser Tímido Tudo Bem Chegar em Último Tudo Bem Dançar Sozinho Tudo Bem Ter Uma Minhoca com Uma Minora De Estimação Tudo Bem Ter Um Dente A Menos Tudo Bem Ter Um Dente A Menos Ou Dois Tudo Bem Ter Ou Três Tudo Bem Ter Orgulho De Si Mesmo Tudo Bem Ter Mães Diferentes Tudo Bem Ter Pais Diferentes Tudo Bem Ser Adotado Tudo Bem Ter Um Amigo Invisível Tudo Bem Fazer Algo Legal Para Alguém Tudo Bem Perder As Coisas Tudo Bem De Vez Em Quando Tudo Bem Ficar Bravo Tudo Bem Fazer Alguma Coisa Legal Para Você Tudo Bem Ajudar Um Aquilo A Colher As Nozes Tudo Bem Ter Um Diferente 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 tudo bem tudo bem não ter cabelo tudo bem ter orelhas grandes tudo bem ter rodas tudo bem ter rodas tudo bem ser diferente você é especial e importante apenas por ser como você é com amor com amor Todd então esse esse foi o vídeo aí né que mostra pra gente essa história do livro tudo bem ser diferente vocês gostaram crianças viram como cada um tem uma característica então tem gente que tem amigo invisível tem gente que tem mãe e pai diferente mas tá tudo bem que como eu falei para vocês essa diferença que torna um especial agora tem uma atividade para você fazer aí na sua casa eu vou pedir para você fazer uma pintura usando tinta guache hidrocolap de cor representando a diversidade na sua família na rua ou na escola tá bom mostra para gente as características e você pode fazer um desenho seu e de seus familiares mostrando como eles são diferentes ou e vendo também as semelhanças tá bom agora eu quero te convidar a jogar vamos brincar e é um jogo para classificar quantas por cor a gente vai ver as características que são semelhantes e vai agrupar tá bom ela tá lá no site world wall vou abrir aqui junto com você é classificar quantas por cor então aqui eu tenho ó plantas verdes plantas vermelhas amarelas amarelas alaranjadas azuis e roxos olha como elas são diferentes cada uma de uma cor de um formato e a gente vai agrupar pela semelhança então plantas verdes onde é que tem uma planta verde ó eu venho e coloco aqui tem outra planta verde vou colocar aqui mais uma onde é que tem outra planta verde e olha aqui vai encaixar ó e aí 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 e agora pensaram a gente vai colocar plantas vermelhas onde é que eu tenho uma planta vermelha tem uma aqui eu vou colocar aqui ó característica semelhante aqui a gente tá vendo que a cor então vamos buscar pela cor vermelha ó aqui mais uma planta vermelha observe que apesar delas serem tem essa característica em comum que a cor mas o formato e o tamanho são diferentes tá vendo porque como eu disse pra você não tem nada exatamente igual cada coisa tem uma característica específica vocês sabiam que até os produtos que são industrializados que a gente vai ali e encontra por exemplo um ali numa sessão de supermercado a gente vai comprar um biscoito e vê ali vários biscoitos com a mesma embalagem e aí a gente pensa mas é tudo igual mas cada um tem um número de identificação que o torna diferente pois é por isso que eu digo pra vocês reafirme cada coisa tem uma característica específica podem ter semelhanças mas não são iguais vocês podem em casa mais até antes continuar brincando aí com esse jogo fazendo agrupamento das plantas por cores tenho certeza que vocês vão gostar bastante e se divertir tá agora tem uma outra atividade que eu vou sugerir pra você realizar em casa eu vou pedir pra que você pegue vários brinquedos, objetos de cores, formatos e tamanhos diferentes e vai separando conforme as características agrupando os que tem mais semelhança aí você vai registrar essas informações em um quadro tirando a foto pra registrar e compartilhar com a professora da sua turma, tá bom? o quadro você pode fazer como esse aqui que eu tô mostrando por exemplo uma parte pra colocar cor a outra de tamanho, a outra de formato e aí dos objetos que você classificou separou você vai escrever aí ou desenhar em cada espaço desse tá bom? agora, criançada eu vou mostrar como você pode fazer isso aí em casa tá bom? eu trouxe alguns materiais aqui e a gente pode fazer essa separação juntos pra que você veja como é que você pode fazer esse agrupamento observando as características dos objetos tá certo? então, crianças agora eu vou mostrar pra vocês como vocês podem fazer aí essa classificação essa separação de diferentes objetos aí em casa eu tenho aqui objetos diferentes cada um tem um formato uma cor e tem uma função são todos diferentes com características próprias vamos separar então vamos separar primeiro eu quero aqui escova de cabelo então eu vou deixar aqui essa escova de cabelo tem outra aqui ó então temos aqui um grupo com dois objetos que é o grupo das escovas de cabelo veja que cada uma é de um formato é de uma cor eu tenho aqui uma que o corpo dela é de madeira olha e as cerdas dela são pretas essa outra material dela é um material de plástico tá vendo? olha o formato veja aí ó que é um formato quadrado ela é colorida e as cerdas dela tem a cor laranja tá vendo? então observem que aqui eu tenho um grupo que é o grupo das escovas de cabelo que são dois objetos que tem a mesma função mas os características deles são diferentes agora eu vou pegar o grupo de eu quero separar agora cabelos tem aqui cadernos diferentes eu tenho aqui um caderno que é menor um caderno pequeno tem uma capa dura ó uma capa dura é um caderno colorido tá vendo? tem outro caderno um caderno de tamanho médio olha um caderno de tamanho médio eu tenho a capa colorida ó uma capa com florido azul rosas com fundo azul e esse caderno ele tem ele tem aqui uma uma aramada em volta dele tá vendo? tá vendo? que é diferente desse outro aqui que não tem esse é costurado e esse aqui ele tá encadernado com um aram um aramado eu tenho um outro caderno grande um caderno grande olha com a capa colorida um fundo azul escuro com alguns desenhos laranja olha e ele também é aramado mas ele tem um aramado mais fino do que esse aqui então esse tem um aramado fino e esse tem um aramado grosso esse é um caderno grande e esse é um caderno médio e esse é um caderno pequeno que não tem aramado então veja que eu tenho aqui um grupo de objetos que tem a mesma função todos são cadernos todos são cadernos mas cada caderno tem uma característica própria tem uma característica que o torna único eu tenho também aqui o grupo de desodorantes olha eu tenho todos todos são desodorantes todos tem a mesma função mas cada um tem uma característica esse aqui ele está embalado numa embalagem de plástico e ele é pequeno esse aqui está embalado numa embalagem de metal olha metal e ele é grande tá vendo mais um grupo que tem a mesma função então essa é a característica semelhante dele mas as características do objeto do material são diferentes aqui eu tenho canetas olha canetas e lápis aqui eu tenho um grupo de canetas aqui eu tenho um grupo de lápis que eu tenho canetas de couro de pé tem caneta azul caneta lilás caneta azul verde caneta azul mais escuro olha todas são canetas mas cada uma de uma cor aqui eu tenho lápis de couro um lápis laranja lápis verde mais escuro um verde mais claro e um rosa olha todos são lápis de couro são mas cada um tem uma cor diferente tem uma característica diferente então criançada vocês podem observar que a gente pode agrupar objetos do nosso cotidiano observando as características que são semelhantes e observando também as características que os tornam diferentes que os tornam diversos tá bom espero que você consiga reproduzir aí essa dinâmica separação de objetos aí na sua casa agora a gente vai se despedindo e nos encontramos na próxima aula beijos tchau tchau tchau